Meus amigos e minhas amigas de Santa Rita do Sampucaí, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Hoje eu tenho uma caminhada de trabalho com resultados em todos os municípios do Estado, enquanto presidente da matéria, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado delegado. Agora eu estou aqui como deputado e presidente do partido para ajudar o Cidal, o Baldoni, o Marco Antônio e todos vocês da nossa querida cidade de Santa Rita a fazerem uma grande transformação. O Cidão vai trabalhar para que a saúde de Santa Rita seja de qualidade, o cidadão seja atendido com qualidade no momento que ele mais precisa que no momento que ele precisa procurar a unidade de saúde. Então peço seu voto para vereador Cidão 77245. Para prefeito, vote 77, vote Mudança, Baldoni e o Marco Antônio. Um grande abraço e conto com o seu apoio.